Rodrigo Diniz, fiz empréstimo pessoal no Itaú para pagar uma dívida e ele é descontado direto na folha. Porém, o valor da parcela está me estrangulando. Atualmente, a minha renda diminuiu e o preço das coisas aumentou. Vou ler de novo para vocês entenderem. Fiz um empréstimo pessoal no Itaú para pagar uma outra dívida. Ele é descontado direto na folha. Só que, cara, a parcela está me estrangulando, Dage, porque a minha renda reduziu e o preço de tudo aumentou. O que eu faço? Cara, Rodrigo, primeiro, acho que a primeira coisa que a gente entender é que você precisa identificar um erro. Qual é esse erro? Eu só tenho como consertar um erro quando eu sei por que está errado. Qual foi o seu erro? O seu erro foi pegar empréstimo para cobrir buraco. Foi pegar empréstimo quando falta dinheiro para pagar as contas. Se você não entende que isso é um erro, que isso só te afunda mais na dívida e a prova está aí, você continua cometendo esse erro pelo resto da tua vida. E talvez até aqui você não sabia que isso era errado ou sabia que era errado e fazia sabendo que era errado. E eu te entendo, porque quando eu estava aí na tua situação, eu fiz a mesma coisa durante quatro anos. Eu ia lá, faltava dinheiro para pagar o cartão, eu pegava empréstimo para pagar o cartão. Eu usava o limite, pegava empréstimo para pagar o limite. Depois eu pegava empréstimo para pagar o cartão e o limite. E minha vida foi essa zona durante quatro anos até que eu cheguei no fundo do poço e renegociei todas as minhas dívidas e tripliquei minha dívida. De novo fiz mais uma dívida. Então, se você só olhar para o sintoma, que é o empréstimo estar estrangulando o teu mês, você não vai resolver o porquê também que isso está acontecendo. Então, primeiro de tudo, clareza de um erro, do porquê que isso é um erro, para que você daqui para frente, resolvendo esse empréstimo que está te estrangulando, você não cometa mais esse erro. E que você entenda que todas as vezes que falta dinheiro para pagar as contas é porque muito provavelmente você já tem dívidas. Você já está enrolado com cartão, você já está enrolado com parcela alta de alguma coisa e precisa olhar para isso também. Com relação ao empréstimo, me surgiu uma dúvida. Ou o empréstimo é pessoal ou ele é consignado. Se ele é consignado, ele é descontado em folha. Se ele é pessoal, ele é descontado em conta. Primeiro ponto que você precisa entender é qual é o tipo da minha dívida. Ela é com garantia, empréstimo consignado ou sem garantia? Empréstimo pessoal. Qual é a taxa de juro dessa dívida? Se for consignado, é uma tabela. Se for pessoal, é outra. Foi embutido algum seguro nesses empréstimos que eu posso cancelar para que esse dinheiro que foi indevidamente para o banco, através de venda casada, volte para mim? Qual é a taxa efetiva total desse empréstimo? A primeira coisa, a primeira etapa desse caminho para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses é clareza sobre a sua dívida, que dívida que é, como é que é pessoal, é consignado. Então, o primeiro passo é você conseguir o contrato e o documento de evolução dessa dívida, desse empréstimo, para você entender se é pessoal ou se é consignado. E aí, em seguida, você vai poder começar a se preparar através da proteção salarial para depois seguir para a negociação. Porque eu tenho certeza que, se é empréstimo pessoal, dá para reduzir juros e, se é consignado, com certeza existe a possibilidade de você rever esse juro de alguma forma, porque na minha prática, como educadora, consultora financeira, ao longo de cinco anos, eu nunca vi uma dívida que não possa ser reduzida, nem que seja um pouquinho. Então, o consignado acaba tendo uma margem um pouquinho menor para redução, mas o crédito pessoal, em geral, está com o juro três vezes acima do que deveria estar. Então, faz essa primeira etapa aí, continua nesse caminho e vai ser uma alegria ter você como meu aluno aqui para a gente fazer esse caminho junto, tendo todo o suporte que a gente dá aqui dentro do meu método. Mas a clareza de todas as suas dívidas é o seu primeiro passo para identificar tipo e taxa através do contrato e documento de evolução da dívida, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá.